Mais uma vez Minecraft Vanilla E eu não vou perder o nosso tempo A gente vai para lá Para as montanhas Se você não acompanha o último episódio Bom, recomendo que você assista a série inteira Se você não tiver afim Bom, não tem problema não Olha o patinho nadando Morre patinho Não, 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 não Eu acabei descendo aqui na caverna Não tem crise não A gente vai Migrar para procurar diamantes Ah, essa quest por diamantes Está tão longa Mas tão longa Que eu já estou Com um pouco de saco cheio Mas, Minecraft é assim A gente tem que ter uma paciência Um pouco maior A gente vai mais perto do que eu achava Viu, essas montanhas Bom, a gente vai procurar outra caverna Para invadir, né Para procurar Os diamantes Se você não me conhece ainda Ah, eu gosto desses esquemas Assim, deixa eu ver Eu acho que eu vi isso Vem para cá, ó Que tem tipo um bloco No meio do nada O bloco Fantasma E ali também umas estruturas meio Bizarras, meio diferentes Mas Nosso foco aqui é outro O nosso foco é Achar diamantes Cadê? Caverna Aqui não é uma caverna Imaginei que poderia ser Eu estou indo em direção A montanha Eu não sei muito bem o porquê Eu estou com a sensação De que no subsolo De uma montanha Eu terei Mais sorte Aqui não tem nada Em encontrar Os nossos amigos Diamantes A gente só precisa de três Lógico que se tiver mais Vai ser muito bem-vindo Mas a gente vai procurar Primeiro uma entrada Eu estou com fé Que aqui Ó, aí pessoal Ah, já tem bicho Aqui já também Então vamos fazer o seguinte Não vamos pestanejar Vamos ver se não tem Para cá mais nada Eu acho que não Vamos tentar invadir isso aqui Eu só vou fazer uma Vou fazer uma grande bobagem Primeiro Vamos fazer aqui Só uma casinha Bem simples Para a gente Que a gente vai Colocar a caminha aqui E vamos invadir Só uma questão de De organização Sim, mais uma vez Eu estou me organizando Mas por que você é tão organizado? Acho que às vezes Eu não sou nem tanto organizado Assim, viu gente Mas eu acho bacana A gente Ter sempre uma basezinha Perto aqui Porque a gente ficar Voltando até lá Não é tão longe Mas também não é tão perto Então vamos Se organizar aqui Só para a gente Ter uma microbase aqui E a gente não fazer Bobagem Não sei se eu vou esperar Coloca a cama aí Ah, calma aí Não sei se é isso Mas pode ser que sim Não, eu simplesmente Estava torto mesmo Às vezes eu ainda tenho dúvidas Sobre Bom, aqui eu vou guardar O que é inútil Isso aqui volta para cá Carne volta para cá E o mapa volta para cá Estamos no menos 25, 215 Só para marcar E sem mais delongas Vamos invadir Pronto Vamos invadir Nessa caverna Estamos a 69 de altura O que é Bastante, viu Aqui já está descendo Bem Descendo bem mesmo Então o que a gente vai fazer É usar aquelas nossas escadinhas No lugar do pedregulho Não, vou usar no lugar Do arquinho Que eu não vou precisar de arco Por enquanto Imagino eu Bom, novamente Essa é a nossa série O Vanilla, né Então a gente está com as atualizações Jogando no Playstation 4 Aliás Opa Um carvãozinho Eu não vou querer pegar esse carvão Então está aqui E agora a gente vai Descer Vamos descer Deixa eu dar uma bocala com a mão No joelho aqui Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui Vamos ver se eu consigo Baixar também Eu odeio fazer essas operações Porque eu erro Aqui, aqui Eu dou uma subidinha Ainda não dá Vou precisar fazer uma Eu espero que tenha saído isso aqui, né Parece que é meio um buraco mesmo Bom, não tem problema não Vamos abrir aqui e aqui E a gente cola Mais uma escada aqui Uma escada aqui A gente sobe E coloca outra escadinha aqui Beleza pura E daqui para baixo A gente pode até Descer um pouquinho mais na raça Aqui eu tenho aqui Eu estou ouvindo alguém gritar Provavelmente é um zumbi Bom, quem acha que isso aqui não tem saída Levanta a mão Porque eu acho que não tem E eu não quero me jogar Se bem que eu tenho escada Vamos fazer uma jogada um pouco mais ousada aqui Vai Que se for uma Aê, galera Aê, 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 aê Aê Boa Boa Desceu Vamos colocar aqui As nossas escadinhas Aqui, 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 aqui Vamos subindo e colocando mais Tá Mais uma só Aê Vamos descer Bacaninha Deixa eu comer um pedacinho de bife Eu não queria ir com a vida tão baixa, né Eu não Não gosto de estar sempre bem preparado Ah, não Não, não, não Não brinca comigo Não brinque comigo Não brinque comigo Absolutamente Nada Vamos não falar nada Um minerazinho de ferro Bom, absolutamente nada Vamos embora Não gostei Não gostei mesmo Do que aconteceu aqui Uma grande Perda de tempo Ou não Na verdade Mais um aprendizado, né A gente vai errando A gente vai aprendendo Se alguém um dia quiser descer essa escada aqui Espero que vocês sejam bem felizes Pula pra cá Pra lá Será que não tem nada? E aí Você arriscaria? Bom Não tenho nada a perder, né Aqui Só pra garantir Ah, legal Legal, legal, legal Pode ser que a gente encontre alguma coisa pra cá Então Vamos lá Descer Mais um pouco Só espero que tenha saída Quando começa a ter muita Uma caverna Um pouco maior Bacana Então tem um muro de flint aqui Deixa ele aberto Pra cá Pedra traça Por que eu não tinha encontrado isso aqui? Bom Onde está isso aqui? Nem achei Bom Deixa pra lá Olha que legal, hein, gente Um salão Que não tem absolutamente nada Tá aí Vamos ver pra cá Pra cá está com cara de que vai aparecer mais alguma coisa Aê, vamos descer mais Legal, legal Vamos descer, vamos descer Estamos em 54 Estamos bem altos ainda Mas está descendo legal Está descendo bacana Uma descida bem íngreme Começa a ter essas cavernas de água Que eu já vou bloquear essa água aqui Já está um pouco mais de Mobilidade Opa, opa Eu vi, eu vi Não, não vi nada Ixi Começou a subir de novo, hein Bom, pessoal Minecraft é isso, né A gente dá sorte Não dá sorte Achei mais um salão Opa Será que eu consigo matar? E pegar mais uma pérola Olha o morcego aqui Sai pra lá, Batman Sai, Creeper Pra eu ter matado o morcego também, né Eu não estou muito afim de enfrentar Vai Ah, eu desce, bicho, gente Pra trás ou pra frente? Pra trás ou pra frente? Você é da mãe Vem cá Aê, galera Esse bicho sempre me Deixa meio agoniado Continuando aqui a nossa jornadinha Subindo, né Muito a minha ideia aqui, né Até que tirou pouca vida da gente O Enderman E a gente encontrou o próprio caminho aqui Ah, mais um Pô, por que tem dois aqui Tão perto um do outro Ah, vamos lá, vai Espero que eu não morra Teleporta, seu safado Na corrida aqui Corre, 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 corre Aê 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 Mais uma Perolinha pra gente A vida deu uma Criticada Vamos Só manter a estamina aqui alta E aqui É aquele outro corredor, né Aquele famoso Leva nada a lugar algum Aqui pode ser que tenha alguma coisa Aê, mais uma subida Ah, vamos seguir Vamos ver o que a gente consegue Aqui no Minecraft Vanilla Tá acabando as minhas tochas O que não é legal Pegar um pouquinho de carvão aqui Eu acho Que eu tenho Os nossos amigos Varetas Nossas amigas Pedaços de madeira Olha quanto carvão aqui Tem 38 Tem bastante Vamos fazer aqui Um stack inteiro de tocha Vamos continuar aqui por cima Ver se isso aqui vai levar a gente pra outro lugar O que eu tô achando que No Ele trouxe a gente pra Entrada Olha só Aqui já é Grama Já é Ah, olha lá Nossa Nossa escada Muito bacana A gente chegou em lugar algum Pulei aqui mesmo Vamos Dormir E vamos embora Não gostei O que é aquilo ali? Ah, esqueleto Que susto Fechou Dormiu Vamos migrar de novo Gente Não deu muito certo Uma caverna aqui Não era muito profunda Mas é isso A beta games é assim A gente vai Aprendendo aos poucos Tem umas porcarias aqui Eu vou deixar isso aqui Deixa só eu Pegar Todas essas coisas Pra levar Levar o baú também E levar a cama Nossa Deu uma bugada ali Levar a Porta também E a gente vai Olha o bloco fantasma E a gente vai se despedir Dessa meia jornada Que a gente vai procurar Outra caverna Então pessoal Mais uma vez Muito obrigado Rabeta Games Se inscreve aí Nossa série Minecraft Todo dia Então Interaja aí com a gente Que é bem legal também Olha lá o bloco fantasma Tá aqui E quiser se inscrever Manda um oi Se você assistiu Algum outro vídeo Do Rabeta Games Se você não Ouvir a minha voz Ou não reconhecer a minha voz Bom Não sou eu Pode ser o Bob Rabeta também Que é O nosso Parceiro também No Rabeta Games E Deixa eu botar a câmera aqui Vou aplicar um Tchau Muito obrigado Mais uma vez E até o nosso Próximo vídeo Aqui no Rabeta Games Minecraft Vanilla Eu sou o Langur Muito muito obrigado Mais uma vez Tchau 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 Tchau